Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. J.M. Arco Nagarai. Inscreva-se nesse canal, nos ajude lá, viu? A gente, um pouquinho de dificuldade para fazer os vídeos e algumas coisas nós temos que estar contando, né? O canal é muito fraco ainda, então nos ajude lá, se inscreva nesse canal, nos dê uma força lá. Para se fazer uma partida direta ou uma partida estrela do triângulo ou uma partida consecutiva, é interessante que nós tenhamos conhecimento da placa do motor, ou seja, o fechamento dos cabos do motor. Aqui eu vou passar algum detalhe dessa placa aqui, ó. 3 significa que é 3 fases, aqui 3 fases. Aqui nós temos aqui 30, que seria HP, barra 40, que seria CV. Carcaça 200 M, ou seja, você tem valor de várias carcaças, você consegue trocar a tampa através desse 200 M, que é a carcaça do motor. Tensão 220, está dizendo que é o motor de indução gaiola, né? O pessoal fala gaiola de esquilo. Tensão 220, 380 e 440 esse motor. 3.560, é o motor de dois polos, esse motor. Aí nós temos aqui IP55, que é o grau de proteção dele. Nós temos aqui, por exemplo, 1.25, que seria 25% a mais da corrente nominal de placa desse motor. 25% a mais, segundo a WEG, pode trabalhar continuamente com esses 25% a mais. Não vai comprar um motor jogando esses 25%, compra um motor com nominal de placa e se precisar alterar um dia, altera esse 25% a mais aqui. Aí nós temos o que? Amperes 98, 220, nós temos aqui 56, 380, 49 em 440. E IP por IN, IP por IN 7.4. Significa que esse motor, ele pode chegar, por exemplo, aí, a 7 vezes 0.4 a rotação, ou seja, a corrente de placa do motor. Certo? Então são 7, 7 vezes, em 440, 7 vezes 49. Isso na partida desse motor aqui, por exemplo, chegando a 7 vezes 0.4. Então esse aqui, IP por IN, trazendo isso aqui. Aí tem o fator de portão 0.86 aqui, tem o rendimento 93.4. Nós temos aqui também o peso desse motor. Além da carcaça, nós temos aqui o peso que, para você estar fazendo o levantamento desse motor, tem o peso. Temos aqui o rolamento, o valor do rolamento 63 C12 C3 e o traseiro 62 12 Z C3. Graxa mobil por IREC. Significa o quê? Que isso aqui é a graxa que você pode colocar 21 gramas no rolamento desse motor. Então a placa do motor te diz isso. Aí você tem aqui os fechamentos deles aqui, 220 estrelas dupla, não, triângulo duplo, 380 estrelas dupla e 440 triângulo. A última aqui é só para fechamento, para partida do motor, né? Você faz um fechamento para partir, por exemplo, no estrelas dupla e triângulo, é partir do motor. Então você pode trabalhar aí com 440 e usar o outro só para fazer o fechamento. Então essa é a placa do motor completo, quer dizer, é um resisto, dizendo o que você tem que fazer com o motor, né? Troca de rolamento, peso, grau de proteção, RPM, quer dizer, tem tudo que você precisa aí de informação numa placa do motor dessa aí. Esse motor ainda tem mais esse detalhe aqui, ó. Nós temos aqui uma resistência, que seria uma resistência de aquecimento desse motor, né? Ele está nessa plaquinha, nessa plaquinha aqui, ó. Então você pode estar ligando essa resistência. Como é que essa resistência funcionaria? Você faria, por exemplo, numa parte de comando, na hora que você desligar o motor, ligar a resistência. Ou seja, usar um contato normalmente fechado do contator para tracionar essa resistência. Desligou o motor, a resistência liga. Então seria mais ou menos um trabalho assim, ó. Para manter esse motor aquecido e não pegar umidade. Então esse aqui é um trabalho aí, que nós vamos dar uma sequência na parte de comando, comando, né? Então a gente precisa ter um entendimento. Depois eu vou passar toda essa parte de fiação numa lousa aí. E está me mostrando como é que se faz o fechamento de cada um desses detalhes aqui. Então aqui, ó. Motorzão muito bacana aqui no nosso trabalho aí. Tem mais um outro motorzinho lá. Mais um motorzinho lá, ó. Coisa traz, viu? Então isso aqui já dá para ter uma ideia, por exemplo, das máquinas que nós temos aqui.